Buenas gauchada amiga de Tapes! Alô toda a região da Lagoa dos Patos! Aqui é Pepeu Gonçalves. Estarei cantando com vocês e pra vocês aí no Parador Pub no dia 3, a sexta-feira, a partir das 22h30, no Parador Pub em Tapes. Estaremos fazendo um baita show lá e um sorteio de um final de semana na cidade de Gramado. Compre o teu ingresso antecipado aí, o apoio e a promoção da Lagoa TV. Enquanto eu viver não posso perder o sotaque de tche e o jeitão! Tchau! Até lá! Já tem programação para a sexta-feira à noite? Ainda não? Então se liga, porque no dia 3 vai ter a noite nativista com Pepeu Gonçalves. Uma noite pra lá de Galdéria. O Parador Pub irá receber em seu palco, a partir das 22h30, o cantor nativista Pepeu Gonçalves, cantando o melhor da música gaúcha. Ah, e tem novidade! Será sorteado duas diárias em Gramado. Para ficar por dentro dessa super noite, é só acessar www.lagoaingresso.com.br e adquirir o seu ingresso. Ou também ir até a loja Tudo de Bom. O valor é de apenas R$ 12,00. E no dia 4, no sábado, a festa latina no Parador Pub, com o DJ Lopes, direto do Uruguai. Olá, amigos, eu sou DJ Lopes de Uruguai, e estou passando aqui para fazer uma invitação. sábado 4 de agosto. Vamos estar no Parador, na noite latina. Uma noite com muito reggaetão. E... tequila. Então, vayan convidando seus amigos para uma noite diferente, uma noite única. Sábado 4 de agosto. Estamos chegando para fazer temblar tapes. E tu não podes esperar. Sábado 4 de agosto. Noche Latina, em Parador. E...